Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos vocês que estão curtindo, visualizando e se inscrevendo no meu canal, Deus abençoe a todos vocês, estou aqui com esse abacaxi anã decorativo muito usado em jardins, eu acabei de dar um corte nele, ele cresce no máximo até esse tamanho, está madurinho e eu vou fazer uma muda dele para colocar em um jardim futuramente, desse corte aqui, ele é muito fácil de pegar, eu peguei um potinho de uma margarina mesmo, de manteiga, fiz dois furos pequenos, porque eu não vou aguar muito ele, eu vou aguar sempre ele, aqui está aquela pasta que foi processada da tiririga, eu vou deixar um pouco abaixo dele como enraizador, vocês viram aquele substrato sempre que eu fiz para mudas com terra vegetal, esterco de galinha e areia de construção, eu vou colocando um pote, e depois vamos fazer o adiante e apertando, eu vou colocar o ar e escrever todo isso, tá? hein E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí bem por quem sabe quando a gente coloca a água a tendência é ceder um pouco a água ela vai ceder então agora eu vou escavar aqui ao lado para deixar o lugar do encaixe da molda vou colocar esse pózinho esse da tiriga do mato a pasta aproveitando e agora faço o encaixe ele está meio tronchinho um pouco porque estava nessa posição buscando a luz do sol nas laterais eu vou encaixando o substrato para ficar próximo mais um pouco aqui e boto nas laterais para ficar próximo a ele tá aqui a moldinha de abacaxiana em breve vai estar bem raizado quando for passar para o jardim eu vou mostrar vocês o processo vou ficar aqui só enraizando então forte abraço a todos vocês até o próximo vídeo e aí e aí e aí